E aí, pessoal, de volta aqui em mais um Conhecendo o Jogo, e dessa vez com Assassin's Creed Valhalla. Quero agradecer aí ao Ubisoft Brasil e também à assessoria por ter cedido uma das keys do jogo pra estar gravando aqui esse vídeo pra vocês. Muito obrigado! Vamos conhecer aqui um pouco dessa nova aventura no mundo de Assassin's Creed. Pô, já começa aqui com esses inimigos. Se eu tô na parte aqui da Inglaterra, desbravei bem pouco ainda. Opa, o cara tá... Opa! Nossa! Que isso! Boa, você já foi. Tem mais um aqui. Esse daqui é um camponês. Acho que já foi todos. Então, pessoal, o jogo do pouco que eu pude jogar, que eu tava meio sem tempo ultimamente pra estar gravando aqui os vídeos de Conhecendo o Jogo. E esse daqui é um dos jogos que eu quero fazer uma série com vocês, fazer... jogar em live com vocês. Mas, como sempre, todo jogo novo, eu faço aqui a primeira introdução pra nossa playlist de Conhecendo o Jogo, aí de 20 e 15 minutos. E vou tá deixando aí pra vocês poderem estar dando uma olhada como que é o jogo, aquele estilo de jogo rápido. E vamos ir pra missão. Pra missão por aqui. Deixa eu ver... Chamar aqui a nossa... Nossa águia. Tem alguns pontos de interesse aqui perto. São alguns colecionáveis. O outro tá lá... Longe. Vamos marcar ali pra gente ir. Voltar. Eu tô sem flecha. Mas tudo bem. Vamos ver. Pessoal, o jogo tá muito bonito. Tá muito bonito. Se você já jogou... The Witcher... O Assassin's Creed, ele bebeu aí muito bem da fonte do The Witcher 3. Os cenários... Tem aquela árvore lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa árvore lá que tem umas pessoas enforcadas também. O The Witcher é bem característico. Da... Da primeira árvore que você libera no jogo quando vai pra região de Novigrad. E... Aqui do Assassin's Creed Valhalla. Essa parte da Inglaterra. Aqui tá muito bonita. Nossa, isso aqui é um... Ah, vamos enfrentar ele então. Boa. Aí, ó. Nossa. Que isso. Opa. Eu tô sem flecha. Nossa. Acabou a estamina. Eita. Vai. Isso. Opa. Caraca. Ah, não tem... Não dá pra... Nossa. Lançou ali os machados. É... Abaixou a guarda dele. Mas aí também... Eu me ferrei. O que é isso? Lançou mais um... Mais um ali. Ah, não. Vou morrer. Vamos, vamos. Usa. Usa a cura. Nossa. Eu não deveria ter... Não deveria ter enfrentado ele, não. Tá jogando veneno lá, velho. Nossa. Sai, 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 sai. Acabou... Nossa. Que isso. Ó, começamos bem, mas... Ah, não. Não vai dar não, pessoal. Eu vou correr. Esse daí eu vou... Será que tem como pegar o cavalo dele ali? Vamos ver. O cavalo dele morreu. Eita. Mais um aqui atrás. Corre. Nossa. Isso. Boa. Pegar aqui o saque. Ah, vou deixar aquele guerreiro pra lá. Eu não vou... Vou enfrentar ele, não. Vamos, vamos, Evor. Isso. Ele tá aqui lançando aí essas... Essas lanças na gente. Vou deixar ele pra lá. Mas tá muito fraco. Tô sem flechas, sem... Sem estamina, sem vida. Acho que ele já foi. Beleza. Vou chamar aqui de novo. Ah, o que é que tem ali? Dá pra procurar algumas missões também, né? Ó, subindo... Indo mais à frente. Vamos lá. Tá a mil e tantos metros... Do nosso cavalo. Isso. Bora lá, então. Bora lá, carpeado. Boa. A jogabilidade, ela tá bem mais refinada... Quando... Comparado... Ao... Assassin's Creed Odyssey. No Odyssey, eu ainda não zerei. Pretendo zerar... Antes... De... Jogar. Mas que o Valhalla... Até mesmo porque... Pra tá mais inteirado por... Pela história. Olha só, voltando aqui pelo... Voltando aqui... Passando por nosso inimigo. Então, a... A jogabilidade, pessoal. Pelo pouco que eu pude jogar... Na verdade, quem jogou mais aqui foi meu primo... Na... Na gameplay. É... Pelo menos no... No save que eu tô utilizando. É... Ele... Joga mais do que eu. Opa, tem uma raposa ali. E eu joguei bem pouco. Mas o pouco que eu pude jogar... A... A jogabilidade do... Do jogo. Ela tá... Tá muito boa. Deram uma refinada legal. Aqui. Eu acho que eu vou... Vamos pular aqui. Vamos nadar até lá. Não vale muito a pena... Chamar o barco, não. Tô bem perto. Então, dá pra ir nadando mesmo. Aqui. Ah... Nas configurações. Tô jogando com algumas coisas no alto. E algumas outras no médio. E o... Vocês já acompanham o canal. Sabem que eu não... Ligo muito pra questão gráfica. E o... Prezo... Pela... Jogabilidade. E por uma história bem contada. Os gráficos são de menos. Até porque... Se fosse ligar pra gráfico. Eu não jogaria os muitos pixel arts. Ah... Aí que eu tenho. E também já gravei vídeos aqui pro canal. Então... Gráficos... Pra mim é o de menos. Algumas coisas estão ainda aparecendo aqui. E... O patch. Tô jogando aqui no patch 1.0.4. É... E eu tava aguardando... Tô aguardando ainda sair outro. Ah... Eita. Tô aguardando ainda sair outro patch de correção. Porque muita gente tá com problema do save. E... Aí... Eu tô... Não quero jogar muito por conta disso. Ah... Estável. Porque a questão de bugs... Eu vi bem pouco. Muitos poucos bugs. A maioria já foram corrigidos. Mas... O que mais me dá medo mesmo é... Você perder o save, né? Jogar 80, 100 horas. E... Simplesmente perder aí o seu save. Legal demais aqui a... A vista. Tem algumas texturas ali tão borradas. Mas tudo bem. Opa. Nossa. Errei o pulo. Como tem bastante tempo que eu joguei, galera. Então... Algumas teclas aqui eu já esqueci. Então não... Não julguem... Essas... Jogadas nubes que eu tô dando ultimamente. Tinha até esquecido. Ah... Pra curar. A tecla de cura que é o H. Não tem mais nada. Tenho que pegar algumas... Algumas ervas. Pra aumentar nosso estoque. De... Nosso estoque de medicina. Já tá perto ali. 300 metros. Opa. Olha só. Os caras tão em guarda lá. Deu ruim. Não. Os caras tão brigando ali. Nossa. Podemos ajudar ele também. Vamos lá. Vamos ajudar. Opa. Ferrou. Se ferrou. Você já era. Você também. Nossa. Você. Você também. Caraca. Opa. Devoto identificado. Boa. Ah não. Tem mais um. Skandal. Não, não. Cara. Que isso. Eu não vou enfrentar você não. Sai pra lá. Vamos. Sobe. Sobe. Ah. Vou deixar ele pra lá. Não vou enfrentar o cara. Não tenho nem... Como... Recuperar a minha vida. Aliás. Na sentença de morte. Tem um carinha lá em cima do morro. Isso parece uma incursão. O que eu tenho aqui é uma pedra. Aí. Isso aqui é minério de ferro. Pode ser utilizado pra... Aumentar o nosso acampamento. Vamos continuar. Alguém tá me vendo aqui. Tudo bem. Vamos lá. E o jogo, pessoal. Ele não tem mais sistema de nível. Então você. Escolhe. Se pode. Se vai. Atacar uma área ou não. Então isso. É interessante. Mas eu ainda preferia o sistema de nível. Não dá pra subir. É porque deixou o jogo um pouco mais RPG. Agora. Esse novo Assassin's Creed. Ele tá com uma pegada RPG. Mas. Agora é bem mais elementos de RPG. Não é mais um RPG em si. Dá pra assassinar também esse carinha aqui. Hit kill. Um já foi. Cadê o outro ali? Chegar na surdina. Hit kill também. E qual é o bom dessa... Dessa parte do hit kill. Do... Do assassinato. Você pode assassinar... Qualquer pessoa. Isso mesmo aí. Tem aquele chefe fugido. Você consegue... Tá assassinando ele. Opa. Com dois caras ali em cima. Pegamos as flechas. Ó. Você já foi. Agora também foi identificado. Pegamos mais flechas ali. Pegar aqui você. Opa. Nossa. O que é isso? Uma das coisas boas. Que esse... Assassin's Creed trouxe. Os caras de escudo não estão mais OP. Então você já consegue... Eita. Você não tem tanta dificuldade assim. Para derrotar os caras de escudo. Opa. Boa. Os flechas acabaram. Eu vou te pegar. Vamos. Nossa. Você já foi. Boa. Nossa. Aí. Jogando ali o machado estilo... Good of War. Dando um dashzinho para frente. Você já era. Cadê? 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 Jogando aqui no zigue-zague. Nossa. Boa. Boa. Recuperando um pouco da vida. Nossa. Vai. Morreu. A inteligência artificial ali está... Opa. Tem cara ali atrás. Está jogando flecha de fogo. Isso aqui é mais flechas. Morreu também. Pegando mais flechas ali. Legal. Opa. Já era. Olha só. Nosso jogo está muito sangrento. Tirou a cabeça do cara fora. Quem está atirando? Quem está atirando? Quem está atirando? Estou vendo onde está vindo. Olha. Tem mais caras ali. Vou pegar mais aqui essas flechinhas. Dá para... assassinar aqueles lá. Eu acho. Vou jogar uma... Você já foi. Você já foi. Você já foi. Nossa. Que pô. Isso aqui não morreu não. Uma... Uma sniper da flecha. Só na cabeça. Mas também os caras, eles não estão com... É... Eles não estão com nível muito alto. Estamos já em nível 22. Se não estou enganado. Dá uma olhada aqui. As nossas habilidades. Poder 66. Isso aí. Poder 66. Então tem bastante coisa já liberada. E... Aqui as nossas habilidades. Vou pegar mais flecha. Munição cheia. É. Não tem mais para pegar não. Tem uns caras ali embaixo. Para lançar as quatro. Vou apertar aqui. Ué. Não é estranho. Tudo bem então. Lá do outro lado não tem mais nada. Porque aqui já foi todo limpo. É isso aí. Só reivindicar aqui o tesouro. Saquear aqui o baú. Fechamos aqui uma nova armadura. Tem mais saque aqui. Mesma... Mesma coisinha do Odyssey. Não mudaram os... Iconezinhos de saque. Vamos subir aqui, ó. Opa. Aí sim, hein. Começando de rapel. Esse aqui só me lembra o... Far Cry. Quando você libera as torres. E aí... Você tem que descer pro... Lá pra área. Nos rapel. Muito legal. Então pessoal. Esse aqui foi conhecendo o jogo Assassin's Creed Valhalla. Uma boa pedida aí. Pra quem... É... Quer jogar um bom... Jogo em terceira pessoa. Com uma pegada meio medieval. Com elementos de RPG. Com certeza Valhalla. Não pode deixar de estar aí na sua lista. E... Fiquem ligados aí no canal. Com certeza eu vou estar... Fazendo aí algumas lives. Alguns outros vídeos relacionados aqui ao jogo. Grande abraço. Valeu. Falou. Até o nosso próximo vídeo.